Entendeu? Gravando. Vale! Ei, gente! Minha vida é um pouco rural, como vocês podem ver. Olha só, gente, deixa eu falar com vocês aqui que esse vídeo, todo mundo já tava pedindo terceira parte, terceira parte. Então, antes de ir pra ele, o cenário vai tá diferente, óbvio, mas o que importa é o conteúdo. Olha só, não pula o vídeo, para com essa agonia, meu Deus do céu. Olha aqui pra ver. Gente, eu deixo eu indicar pra vocês a Faculdade Batista de Minas Gerais. Quer fazer teologia? Junto comigo? Na mesma faculdade que eu? Junto com o time top? Então você vai fazer sua inscrição agora. Aqui, ó. FBMG.edu.br Tá, lista? Eu não quero fazer teologia online, mas eu quero fazer direito. Eu sou de BH de Minas Gerais, quero fazer direito. Então, entra no mesmo site aqui, ó. A minha mídia vai colocar, vai, né? Tá aqui, ó. Entendeu? Gente, eu faço parte desse time, Faculdade Batista Batista de Minas Gerais, reconhecida pelo a maioria dos líderes do Brasil, cristãos. Porque sempre foi guiada por princípios e valores cristãos. Então, assim, se eu fosse você, eu aproveitava, de verdade, essa grande oportunidade que Jesus tá te dando. Que, né? Enfim, é isso. Tá? Então, vamos pro vídeo e... É isso. Como fazer nossa faculdade, você tem essa doida, meu Deus do céu. Tá bom! Faculdade Batista de Minas Gerais, tá bom? Vem pro time também, a gente tá te esperando. FBMG. Ó, tem administração, tem ciências contábeis, tem processos gerenciais, tem teologia, EAD, que é a distância, tem... Tem muita coisa, então, se eu fosse você, eu já acessava o site deles e vou fazer sua inscrição, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Beijo no olho. Que coisa. É, só vai ir pro vídeo, entendeu? Vai, faz, tem que, hein? Tem que, dois. Ah, não, velho. Ai, garota. Eu creio jeito disso. Pode ir. Pronto. Eita, Jesus, cheiro... Não, não saiu a minha pau. Vamos de novo. Eita, Jesus, cheiroso, queridos. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Gente, mais uma vez aqui com vocês. E, meu Deus, que bom. Até que enfim, né? Ah, meu Deus. O cara quer negócio de... Ah, meu Deus. Gente, hoje nós... Meu Deus, para de fazer barulho, cara. Vou apresentar pra vocês a dona Jurema na correção, tá? Olha. Shhh, dá de ser. A baiana de pau! Não são confortáveis. Silêncio, obrigada. Mais uma vez, nós estamos aqui, graças a Jesus. E hoje eu vim como tão prometido pra vocês. E vocês pediram tanto. E pediram mesmo, tá? Não é aquela conversa de... Ah, vocês pediram, ninguém pediu. Vocês pediram muito a parte 3, a parte 3... Como é que é em mandarim? A parte... Tá, Liz. A parte 3 do vídeo, onde eu falo como eu encontrei o meu chamado. E como o Cristo, basicamente, respondeceu em mim, na minha mente. E me deu uma luz e falou, olha, é isso, é desse jeito, é nesse caminho que eu quero que você siga. E assim, a gente tava fazendo graça, né? Ficou mais sério. Meu Deus. Eita, glórias. Mas olha só, gente. A parte 3 desse vídeo, eu gosto muito de falar sobre isso. Eu gosto muito de contar sobre isso. E toda vez que eu conto sobre isso, toda vez que eu falo sobre isso, eu gosto muito de lembrar de Mateus capítulo 6, versículo 33. E eu vou ler pra vocês, porque eu gosto de Bíblia. Quem gosta de Bíblia? Levanta a mão aí. É isso aí, gente. Glórias. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz. Pois, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta, basta a cada dia o seu próprio mal. Gente, Mateus capítulo 6, versículo 33, é o versículo, acho que, base da minha vida, acho não, tenho certeza. Porque, em tudo, em tudo, eu aprendi desde pequena a buscar o primeiro reino. E a parte 3 era como eu conseguia, porque todo mundo pergunta, Thalissa, você faz faculdade? Thalissa, você faz faculdade em quê? Thalissa, qual faculdade você faz? Thalissa, como você concilia faculdade e ministério? Como você concilia ministério e faculdade? Thalissa, essa é uma das perguntas que eu mais ouço na minha vida. E, pra quem não sabe, acho que todo mundo já sabe, eu tenho 19 anos hoje, no ano de 2019, eu estou há poucos dias, talvez você assista esse vídeo depois do dia 15 de setembro, ou antes do dia 15 de setembro de 2019, eu tenho 19 anos até o dia 15 de setembro. Mas é isso, olha só, gente. Eu tenho 19 anos, e com 19 anos quase 20, ou talvez 20, depende, enfim. E eu vivo isso todos os dias da minha vida. Eu vivo o reino todos os dias da minha vida. E as perguntas que eu mais ouço são essas. Como conciliar ministério e faculdade? Como conciliar faculdade e ministério? E a minha resposta é só Jesus pra explicar pra vocês. Resumiu? Podemos acabar o vídeo. Não, gente, tô brincando. Volta aqui! Ei! Não fecha o vídeo! Volta aqui! Olha só, gente. É muito simples, e eu vou tentar explicar isso pra vocês. E é o que eu preciso que vocês entendam, que é o que Deus faz na minha vida. E eu não vou garantir a vocês que Deus vai fazer do mesmo jeito com vocês. Afinal, cada um tem sua intimidade com Cristo, cada um, Deus age de uma maneira. Cada um, Jesus faz de uma maneira, cada um, Deus levanta de uma forma. E eu preciso explicar isso pra vocês. Então, assim, pra quem não sabe, eu faço faculdade de Direito e Teologia. Direito presencial, teologia online, por apostilas. Então, eu tô fazendo teologia básica por enquanto. Enfim, estudando em casa, mas Direito é presencial. Eu estudo em faculdade mesmo, vou pra aula, acordo sete da manhã, chego lá, tenho aula, minhas aulas é da oito, dez, cinquenta. É aula normal, sem estar pra aprender Direito. Então, assim, eu faço Direito? Faço. Como? Aí vem a explicação. Buscando o primeiro reino. Porque é simples, vou tentar explicar pra vocês. Eu mais falto do que vou. E todo mundo que me acompanha no Instagram, no Facebook, enfim, no Twitter, sabe disso. Eu mais falto do que vou. Só que eu chego lá e eu não tenho faltas. É, acredita, eu não tenho faltas. As minhas faltas... Se eu fosse do professor, eu estivesse assistindo isso, eu ia botar faltas no seu coletivo. Fica aí, Gil. Eu não tenho faltas. Porque no meu nome, todos os professores já me conhecem. Eu já sentei, mesmo sendo professores novos, eu sempre sento com eles e eu explico. Olha, eu sou missionária, eu viajo o Brasil todo. Eu não tenho... Muitas das vezes eu não consigo estar. E existe um fato que eu nunca vou me esquecer, já muitas vezes. E já algumas vezes aconteceu isso. Que é o fato de eu perdi prova. P1 ou P2, eu perdi uma das provas. E eu já cheguei na faculdade, conversei com o professor, disse, professor, o que eu faço? E ele virou pra mim e disse, vai ganhar almas porque eu vou te dar a nota da prova. Gente, isso já aconteceu. E eu espero que o diretor da minha faculdade não esteja escutando isso. Realmente, ninguém sabe qual é a sua faculdade. Ninguém sabe quem é a minha faculdade, eu não vou dizer. Não, olha só gente, isso é fato da minha vida. E como eu disse, eu não sei se o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida. Mas na minha, ele faz. Vou dar outro exemplo pra vocês, muito básico, de como eu consigo conciliar. Às vezes real, eu chego às vezes 3 horas da manhã, eu chego 4 horas da manhã em casa. E no outro dia tem prova. E eu não tive tempo de estudar no final de semana. E basicamente eu vou por aquilo que eu escuto em sala de aula. E como às vezes eu não vou pra aula, então devido às viagens, às agendas, então basicamente eu não escuto quase nada. Mas, simplesmente eu chego lá no dia da prova e eu falo, Espírito Santo, eu não tive tempo de estudar. Isso é fato meu, eu queria deixar isso explicado, pelo amor de Deus. Isso é algo meu com o Espírito Santo e por que ele faz, eu não sei. Mas é graça, sempre graça. Porque ele é muito maravilhoso. E ele, simplesmente, eu chego lá, eu não estudo, eu chego lá e a prova é de consulta. E isso acontece comigo. Eu chego lá e a prova é de dupla. E isso acontece comigo. Então assim, isso, tudo, tudo, eu me basei em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Esse vídeo não é muito longo, mas esse vídeo é pra dizer pra você, de buscar primeiro o reino, que dizer... O que foi? Dez minutos. Esse vídeo não é muito longo. Realmente, porque entrar você dez minutos é muito longo. A gente vai dividir em duas partes de novo. O que? Duas partes, ok. Olha só, gente, mas isso é fato que eu vivo e que eu recomendo a todo mundo que... Isso é algo que eu vivo e isso é algo que eu compartilho com quem senta comigo e pergunta. Como eu consigo conciliar ministério e faculdade ou faculdade e ministério? Jesus. Buscando o primeiro reino, buscando Jesus. Entregando tudo pra ele, eu deixei de entregar tudo pra ele. Quem banca minha faculdade é ele, quem paga minha faculdade é ele, quem paga minha gasolina é ele. Quem paga meu carro, que eu comprei um carro agora, foi ele quem comprou, foi ele que me deu. Quem me veste é ele, quem cuida de mim é ele, porque ele desde antes de eu nascer, a promessa dele foi. Eu vou cuidar e disse pros meus pais, ela não é sua, é minha. Eu tomo a hora que eu quiser, tá na minha mão e é isso. Então, eu vivo isso todos os dias. O cuidado de Deus manifestado a partir do momento em que eu decidi buscar primeiro o reino. Então, grave isso no seu coração. O reino ele é ação e reação. Buscai, achareis, batei e abrisse-vos-á. Tudo, 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 tudo. Ação e reação. Pede, todo aquele que pede, recebe. Ação e reação. A partir do momento, agora, entenda que a sua escolha vai gerar, óbvio, consequências boas ou ruins. Hoje eu colho tudo o que um dia eu plantei, eu decidi e eu escolhi. Eu escolhi viver pra Cristo. Na verdade, foi uma escolha que o Espírito Santo me apresentou e eu peguei, porque eu não queria. Não queria. Não me imaginava cantando, já falei isso. Não me imaginava pregando, não me imaginava viajando o Brasil todo. Não me imaginava ganhando almas. Não imaginava. Eu nunca pedi isso. Mas o Espírito Santo me deu. Por isso eu digo pra quem pega, tem um sonho, aí eu quero viajar o Brasil, aí eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero fazer, eu quero ir. Cuidado com o que você tá pedindo. Porque nem tudo é mil maravilhas. Nem tudo são flores. Nem sempre floresce. Tem espinhos, é árduo. E só pra você entender, e eu acabo o vídeo aqui. Já colocaram eu e minha mãe pra dormir numa cama de solteiro, quarto mofado. E é isso. Nem sempre tem um hotelzinho bom. Por isso todas as vezes que a gente chega num hotel bom, o Espírito Santo chega na gente e diz, não acostuma não, porque é só um dia. Toda vez que a gente chega num lugar muito ruim, que as condições às vezes não são boas, que as pessoas nos recebem como se a gente fosse nada. Porque tem gente. E acredite que tem. Jesus olha pra gente e diz, não acostuma não. Pode ficar tranquilo. É só um dia. É só uma noite. São só dois dias. Fica tranquilo. Então, queira viver, e o meu conselho pra você hoje é, pra gente encerrar esse vídeo, queira viver com Cristo, pra Cristo, em Cristo. Porque ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Fora ou foi? Eita glória! Então, gente, ó. Siga nossas redes sociais. Nossa, eu vou deixar dar quieta na equipe, porque é minha mídia, né? Lança aí, ó. Vai. Tá achando que eu creio? Eu quero foguinhos, tá? Gente, me segue nas redes sociais, tá bom? Se você ainda não segue, já somos mais de 100 mil seguidores. É isso aí. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Se não tiver e-mail, faz um e-mail só pra se inscrever no canal. E é isso. Tá bom? Então, ó. Compartilha com alguém. Beijo no olho. E eita, Jesus cheiroso!